A Câmara do Brasil A Mãe da Saúde A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil A Mãe da Saúde Eles têm um trabalho Aumente em um trabalho Aça a Sára Eles têm um trabalho Eles têm um trabalho Eles têm um trabalho Nosqueles têm um trabalho E por ir diminuir o interior Só no plano de sua idade Só no plano de sua cabeça Só no plano de sua cabeça Só Só no plano que estava nela ontem E eles que nem pura Se socorro para bater governo E eles que nem pura Se socorro para bater governo E eles E eles próprios que nem pura Se socorro para bater governo Sim senhora Aonde planos que não papel Só planos como que não faz isso Isso aí é tudo preparado Agora que acaba por parar Eu mando agora se socorro para bater governo Agora que bater governo agora Que que não faz isso Que que não faz isso E a cara de Nunes Calma só Não chega na que parte Agora que bater governo Cara que que ela faz Primeiro plano Agora que bater governo André bater governo Ela prepara direito Ela prepara Mas bem preparada Que que ela faz Ela sai com Todo dispositivo Tudo Mas todo dispositivo Que ela sai Tem aquele carro Aquele caminhão Que tem lá De água quinta Para intimidar a população Tudo Quem que sai na rua Tal e qual Sem tirar nem por Mesmo coisa que é facível Na 2019 De invadir todas as instituições O bom ministro Você apanhou Que é na ministério Ela tirou Não a força Mas ele ligou Com o problema Não é bem Mas só que É cá não medir consequências Deliga o problema Não é bem É cá não medir consequências Tal e qual Como se suma Que é fácil Na 2019 Assim que é mais fácil Agora que bater governo Ela sai com Tudo Mas tudo Tudo Mas tudo mesmo Tudo dispositivo Ela sai Como anda sempre Não está avisa Não é na papia Gente não é papia Para ele fazer nomeação Mais rápido possível Na PIR Mais rápido possível Para fazer Nomeação na PIR Mais rápido Para fazer nomeação Na PIR Gente não é brincar Com coisa séria Para fazer nomeação Na PIR Para nomear Comandante de zona centro Mais rápido possível Para ver Comandante de zona centro Comandante de PIR Comandante de operações De PIR Ele Só e só Só e só Ordem de Sissoko Que tá Cata Só e só Comandante de PIR Comandante de PIR Para fazer nomeação